Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Pra quem me conhece sabe que eu adoro casa perfumada, adoro tá as gavetas perfumadas, o armário perfumado, sabe a cozinha, sabe quando você faz aquela uma fritura, alguma comida assim, fica aquele cheiro, gente eu detesto isso. E eu adoro quando eu entro na minha sala ou no meu quarto, abro a gaveta e sai aquele cheirinho gostoso. Então hoje eu vou trazer pra vocês o que eu faço pra deixar minha gaveta cheirosa, tirar aquele cheiro da geladeira, cheiro da sala, sabe quando você cozinha? Por exemplo, a minha casa aqui é aberta, você já conhece, a cozinha é aberta. Então quando eu faço algum alimento lá que tá um cheiro mais forte, nossa, toda a sala fica com aquele cheiro. Então eu vou mostrar pra vocês, tem algumas dicasinhas assim do que eu faço pra deixar minha casa bem perfumada, gostosa e super aconchegante. Então confira aqui comigo as dicas. A primeira dica é pra tirar aquele cheiro desagradável que fica depois de uma fritura ou algum tipo de comida que você faz na cozinha. Então o que eu faço? Eu coloco uma frigideira no fogo, deixo esquentar bastante até quando eu coloco a minha mão assim e tá bem, fica bem quente. E eu tenho uma misturinha, eu sempre compro um potinho de canela, um potinho de cravo moído, eu misturo os dois e coloco num potinho, que todas as vezes que eu faço comida, o que eu faço, eu uso essa misturinha. Pego uma colher dessa mistura, canela com cravo moído e jogo por cima da frigideira bem quente. Na hora, começa a subir aquele aroma gostoso de canela com cravo e ela vai neutralizar o cheiro, aquele cheiro ruim que fica na cozinha, deixando a sua cozinha com cheirinho que parece até que você tá fazendo algum bolo de canela. Fica uma delícia. No meu caso aqui, fica a sala perfumada, a cozinha, aquele cheirinho de canela e eu adoro, gente. A segunda dica também é pra tirar o odor. Sabe aqui quando você abre a geladeira e sobe aquele cheiro horrível que parece que você tem um bicho morto dentro da geladeira? Pois é, aquele cheiro. Gente, ninguém aguenta. Você limpa a geladeira porque muitas das vezes você esquece, coloca alguma coisa dentro da geladeira, esquece de colocar dentro de um recipiente. Gente, olha só. Geladeira não é lugar pra colocar panela, viu? O ideal é você tirar da panela, colocar num recipiente ou plástico ou de vidro. O ideal seria de vidro, com uma tampa ou um filme plástico, porque aí fica bem protegido, sua comida não resseca e nem dá cheiro na geladeira. Mas tem coisas que realmente, como um pedaço de queijo, tem coisas que você, ou alguma coisa temperada, que fica aquele cheiro forte. O que eu faço? Eu pego um vidro, ou de maionese, comidinha de bebê, vidro que você ia jogar fora, um potinho. Eu coloco quatro colheres de bicarbonato de sódio dentro desse vidrinho, pego uma gase ou um pedacinho de pano de algodão, que tem uns furinhos. Eu prefiro a gase, porque já vem aqueles furinhos. Coloco um elástico em volta, tá? Aqueles elasquinhos que você prende o cabelo, tal. Se você quiser deixar mais delicado, uma fitinha. E eu coloco na porta da geladeira. Gente, fica super... não, dá super certo. Sai todo o cheiro da geladeira. Bicarbonato de sódio, todo mundo tem em casa, né? Então, é uma solução bem simples. Você vai ver como a sua geladeira vai ficar super cheirosa. A outra dica, a terceira dica, é pro banheiro. Gente, é tão gostoso quando a gente abre a porta do banheiro e vem aquele cheirinho gostoso, não é? O que eu faço? Eu pego, pingo quatro gotinhas de óleo essencial. O óleo essencial é aquele óleo 100%, um óleo puro. Eu uso muito de lavanda, eu adoro esse cheirinho pela casa. Então, eu pingo quatro gotinhas num rolo de papel higiênico, bem no meio, naquela parte marrom, né? Cinza do papel higiênico. Então, todas as vezes que você vai puxar um papel ou sua visita, sobe aquele cheirinho super gostoso pela casa. A quarta dica, é também usando óleo essencial, que é uma delícia. Você pega, passa, bota um pouquinho de óleo num papel de cozinha e vai passando pelas todas as suas lâmpadas do abajur, sabe? Então, eu passo um pouquinho, pingo em cima da lâmpada e passo um papel. Gente, quando você acende a luz, fica, sobe um cheiro gostoso que invade a sua casa. É muito gostoso. E a quinta e última dica é aquele cheirinho gostoso quando você abre a gaveta. Sabe o que eu faço? Eu pego um palito, pingo três gotinhas de óleo essencial também, o mesmo óleo que eu uso no resto da casa. Pingo três gotinhas ali, passo o dedo, espera um pouquinho que penetre bem na madeira, e pronto, você coloca na sua gaveta, pode amarrar uma fitinha e colocar no guarda-roupa. E todas as vezes que você abrir o guarda-roupa, dá aquele cheiro super gostoso de lavanda. E quando acabar o cheirinho, você vai só pingar novamente no mesmo palito e pronto. Sua gaveta, seu guarda-roupa vai ficar super cheiroso. Então, foi isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas para deixar a sua casa mais perfumada, mais cheirosa. Se você gostou, não esqueça aqui de positivar esse vídeo, se inscrever no canal, tá bom? Um grande beijão para cada uma de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau, meninas. Tchau, meninas.